E finalmente chegou novidade muito boa para você que é aposentado, pensionista do INSS e também os beneficiários do BPC Luas. Tem mais pessoas que vão receber essa belíssima notícia, então presta muita atenção porque já saiu no diário oficial. Você já estava sabendo dessa última novidade? R$ 1.380,00 chegando em janeiro na sua conta. Eu vou falar aqui também do 14º salário, eu vou falar da assinatura do diário oficial que garante para muitas pessoas R$ 1.380,00 e o melhor de tudo isso. Se você me acompanhar nesse vídeo aqui até o final, é claro que você vai ficar sabendo dessa notícia maravilhosa que eu vou trazer além de tudo isso sobre o 14º salário. Agora aqui tem pessoas que nessa live, nesse vídeo, vão realmente receber valores ainda maiores e tem pessoas que de verdade vão poder mudar de vida. A partir de janeiro vai ter muita gente com muito dinheiro no bolso, aí tem várias alterações, várias mudanças que vêm por aí e você precisa saber de tudo isso. Eu vou falar dessa nova legislação, dessa assinatura que está confirmada no diário oficial. Como assim R$ 1.380,00 é o novo salário? Você já sabe que não é isso, né? Então se segura, me acompanha até o final. Eu quero fazer um convite super especial para você que está aí. Além de me acompanhar nesse vídeo, eu vou explicar, vou colocar todos os números, os dados, porque as suas finanças vão estar em jogo. A sua vida financeira vai estar aqui, nesse quadrinho branco que eu vou explicar para vocês de todas essas mudanças. Vou falar aqui, gente, décimo quarto salário, gente, para você receber, tem como? Já está sabendo? Então se prepara que eu vou contar para você e o convite que eu tenho para você. Já que está todo mundo se inscrevendo aqui, se você que está aí do outro lado é uma pessoa que gosta de saber das últimas novidades, das informações que vão mudar a sua vida financeira, então esse convite serve para você também. Como eu falei, já que tem milhares de pessoas todos os dias se inscrevendo aqui no maior canal financeiro do Brasil, eu quero estender a mão para você, para que você esteja nessa família. Essa família, ela é constituída de pessoas iguais a você, que querem saber das novidades, que querem estar sempre bem informados e que não querem mais perder dinheiro por falta de informação. Então aperta o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações, você vai estar ao meu lado aqui. Eu estou aqui todos os dias, às 10 da manhã, às 13 horas da tarde e também às 18 e 30, trazendo informações e novidades para você. Então aperta o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações e se caso você não me conhece ainda, o meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e aqui, muito feliz em ser conhecido como embaixador dos aposentados. Eu já vou direto ao ponto aqui, vou colocar as informações já no quadrinho, vou pedir já para a produção já me alcançar o apagador aqui para mim conseguir trazer as informações, tirar essas novidades daqui e mais gente, já chega chegando nesse vídeo, já aperta o botão do like, o seu nome vai aparecer na tela, a produção já está me trazendo aqui, agora eu vou apagar, vou colocar as informações novas para você aí, vai registrando no comentário aí qual a sua cidade, qual a sua região. Você já estava sabendo dessa novidade aqui? Registrei que eu vou mostrar para você. Agora janeiro chegando na sua conta, é nos primeiros dias, que dia que vai cair na sua conta, você quer saber? Me acompanha aqui que eu vou mostrar tudo para você e ainda mais gente, tem pessoas como eu falei que vão mudar de vida, que vão receber, sabe qual o valor em janeiro também, que vai ter alteração para muitas pessoas? Mais de 132 mil reais, pode ser que seja você que vai chegar em janeiro. Eu vou explicar aqui já essa primeira mudança, que inclusive também já está definida aí, que muitas pessoas que recebem o salário máximo do INSS, se você não recebe, eu vou chegar já, eu vou ir diminuindo o salário, vou explicar para você como que funciona, como vai ser do 14º salário, agora em janeiro também. Algumas pessoas recebiam até esse final de ano o salário máximo do INSS, que era R$7.087. R$7.087. Porém, agora nós tivemos um aumento e já está previsto um aumento de salário, também para quem recebe o teto da Previdência Social, que vai aí para R$7.717. Isso mesmo, vai para R$7.717. E com esse aumento, se caso você não recebe, coloca aqui no comentário, eu vou falar para quem recebe o mínimo também, essa alteração, na sequência já sobre o 14º, essa assinatura do Diário Oficial. E olha só, para quem tem esse valor máximo do INSS, vai liberar uma nova margem. E sabe quanto que chega de dinheiro, minha gente? Uma parcela aí de cerca de R$2.700, vai conseguir mais de R$132.000 na conta, gente. Você tem noção disso? Em janeiro, para quem recebe o teto da Previdência Social, chega R$132.000 no crédito consignado a uma parcela aproximadamente R$2.700. Ah, João, mas eu não recebo, quem sabe? Porque são poucas as pessoas, eu sei disso. São poucas as pessoas que recebem o teto da Previdência Social. Então, nós tivemos algumas alterações. Saiu algo que também saiu no Diário Oficial, que eu vou explicar, nós temos mais novidades aqui. E que para quem recebe o salário mínimo, isso mudou. Teve várias mudanças. Gente, eu estou falando aqui, da semana passada para cá, já teve mudança. Por isso que você tem que estar ligado e inscrito aqui no canal, porque você tem que acompanhar essas mudanças, porque janeiro já está chegando aí. Então, como que vai funcionar essa mudança aí? Olha só, para quem recebe o salário mínimo na semana passada, nós tínhamos uma informação. E aí mudou já. O Jair Messias Bolsonaro assinou, colocou no Diário Oficial o salário de R$1.302. Isso está gerando muita confusão, gente. R$1.302. Isso aqui também saiu no Diário Oficial. Daqui a pouco eu vou chamar para o 14º salário. Então, não saia do vídeo para você não perder essa informação que eu vou explicar aqui, para você não perder esse dinheiro, gente. Olha só. R$1.302. O Jair Messias Bolsonaro assinou e colocou no Diário Oficial. Aí gerou toda aquela confusão, porque chegou o Lula, queria aumentar ainda mais. Com esse salário aqui, já tinha uma expectativa de que as pessoas com o aumento de salário iam conseguir em torno de R$1.100 em janeiro, com o aumento de salário que o Jair Messias Bolsonaro assinou e colocou no Diário Oficial. Só que nós tivemos várias alterações no meio de tudo isso, e agora eu quero explicar como que vai ficar daqui para frente e depois já vamos chegar na parte principal do 14º salário. A gente sabe que vai ter também algumas mudanças na regra de idade e é o que eu vou trazer agora para vocês também. Vocês já sabem que tem limite de idade já para poder conseguir esses valores e qual a idade que você está hoje. Será que está dentro desse novo padrão aí, dessa nova mudança que tem também no crédito consignado? Vamos passar tudo isso para saber se você vai ficar de fora de receber também? Tem regra para o 14º de idade? Se segura, que eu quero explicar para vocês tudo o que está funcionando agora. Vocês vão me agradecer de ter recebido essas informações. Então, você já sabe, vai ser diferente aqui do salário e eu quero explicar essa mudança, mas vamos partir para a regra de idade, gente. Eu vou passar já aqui para a regra de idade e vou explicar para vocês e a gente já vai para o 14º e como que vai funcionar tudo isso. Olha só, gente, presta muita atenção agora, são as novas regras de idade. Tudo acabou mudando há pouco tempo atrás agora e vocês têm que prestar atenção porque com essas novas regras de idade, quem sabe afeta você que está aí do outro lado. Coloca aqui no comentário qual é a sua idade hoje atual. Eu vou dando uma olhada aqui para vocês como é que está essa média de idade e vamos falar daqui a pouco já na sequência desse 14º o que aconteceu. Vou puxar aqui a nova regra que chegou agora há pouquinho, gente. Essa nova regra de idade vai pegar muita gente de surpresa. Vai pegar gente aí, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, com as calças curtas, hein? Olha só, eu vou abrir todo o contexto aqui das regras de idade para todas as regiões e você vai acompanhar, isso aqui afeta o Brasil inteiro. Então, com certeza, você que está assistindo aí vai cair na nova regra de idade que eu já estou trazendo aqui para vocês. Olha só, eu vi que aqui a média de idade já está entre 63 e 64 anos e eu vou puxar aqui a planilha completa para vocês da regra de idade. E ainda muda, gente. Olha só, essa regra de idade aqui serve para alguns tipos de benefícios. Se você tem de 0 a 74 anos de idade, gente, presta atenção aqui, 0 a 74 anos de idade, tá? Isso aqui para aposentadoria por idade, para aposentadoria por tempo de contribuição. Isso afeta essas pessoas aqui de 0 a 74 anos de idade. Significa que dentro dessa idade aqui, as pessoas conseguem novo crédito consignado em até 84 vezes. Presta bastante atenção porque agora a coisa vai começar, a cobra vai começar a fumar aqui. De 0 a 74 anos de idade para aposentadorias por idade e por tempo de contribuição, por tempo de serviço, elas conseguem normalmente. Coloca o tipo da sua aposentadoria, daqui a pouco eu vou falar do seu tipo específico, que todo mundo vai ser afetado. Nesses dois tipos de aposentadoria, que são os principais, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço, de 0 a 74 anos de idade, conseguem até 84 vezes e quando chega em 75 anos, começa a mudar. Aí já vai poder fazer só em 72. Quando muda a idade aqui para 75 anos, além de diminuir o prazo limite para o final do seu crédito consignado, também diminui os valores. Por que o banco está fazendo isso, minha gente? Daqui a pouco nós vamos para o 14º e presta atenção. Você tem que pegar essa parte para nós depois partir para a parte principal. Ele começa a diminuir o valor que libera e também o prazo, porque o risco da pessoa acabar falecendo aumenta, infelizmente é uma verdade, e aí ele começa a diminuir os valores. Para 76 anos aqui já muda também, aí já vai para 60 meses, aí 77, também já muda, já vai para 48 meses, e aí vai descendo aqui até 79 anos, que está sendo o limite de idade aqui, gente. Olha esse limite de idade para esses dois tipos de aposentadoria. Daqui a pouco eu vou falar do seu, vou ler os comentários aqui, e fica no vídeo, nós vamos chegar já para o 14º, como vai funcionar. Só 12 vezes, tá? Agora vamos para um outro tipo aqui, deixa eu ler o seu comentário, se você já colocou o seu tipo de aposentadoria, e nós vamos já na sequência para a parte principal aqui do vídeo, ó. Tem muita gente aqui com 62, ó. Prestem atenção, eu vi que tem gente aqui da espécie 32. Aperta o botão do like quem está gostando do vídeo, vai aparecer o seu nome, inclusive quem se inscrever agora, aparece o nome na tela também. Vamos partir para a parte principal do vídeo aqui, vamos mudar também para a espécie 32. Você já entendeu aqui, essa é a regra geral, principal. Só que a espécie 32 e também a pensão, gente, tem regra diferente. Prestem atenção aqui, porque isso pode impactar você, e na sequência nós já vamos para o 14º salário, minha gente. Tá? Olha só, e vamos partir para o salário novo, para explicar para vocês o que é que vem por aí. Todo mundo tem que ficar sabendo o que é que vem por aí, porque as suas finanças vão entrar em jogo também aqui, gente. Olha só, nós vamos agora para a regra para os beneficiários da pensão por morte. Quem é que recebe pensão, escreve no comentário eu aí, a pensão por morte. Você sabia que tem uma regra já também para a pensão por morte, uma regra de idade? Porque quem recebe o benefício, ele termina, o banco calcula por quanto tempo você ainda vai receber, para ver quanto tempo ele vai emprestar o dinheiro, obviamente, porque se terminar a sua pensão, você não consegue mais pagar. Então, se tem regra para isso, na pensão por morte, olha como é que funciona aqui. Se você tiver menos de 22 anos de idade, menos de 22 anos de idade, só recebe a pensão por 3 anos, ok? Se você tiver aí entre 22 e 27 anos de idade, só recebe por 6 anos o benefício de pensão por morte, ok? Se você tem, no momento do óbito, ok? No momento do óbito, essa idade aqui acontece, quando você tinha 22 anos, aconteceu o óbito e pediu a pensão, vai receber o seu benefício por 3 anos, no caso, 36 meses, né? Olha aqui, se você teve o óbito, no caso do falecido, do marido, da esposa, entre 22 e 27, vai receber por 6 anos. E aí, se você tinha entre 31 e 41 anos de idade, você vai receber aí durante 10, 15 anos. Olha só, 15 anos o tempo de pensão. E aí, se você tinha entre 42 e 44 anos, recebe por 20 anos. E se na época da pensão, tinha entre 45 anos, ela fica vitalícia, ela é para sempre. Como você faz para saber se na sua pensão por morte, vai receber para sempre? Vai no seu menu, meu INSS, e tira a carta de concessão. Lá vai ter data de corte. Data de corte. Na carta de concessão, baixa essa carta de concessão pelo meu INSS ou pede pelo 135, se você não tem acesso. Vai ter lá por quanto tempo você vai receber ou se ela é vitalícia. E se ela não for vitalícia, vai ter uma data X lá que você vai perder a sua pensão. E dentro desses limites aqui, é por quanto tempo você vai conseguir consignar. Daqui a pouco, nós vamos para a parte principal, já para o 14º. E muita gente vai ficar sabendo uma bomba aqui no canal. E eu vou trazer para vocês em primeira mão, tá? Quero mandar um abraço para o pessoal que está sempre aqui no nosso canal. Sempre recebendo as informações. E eu estou ao vivo aqui com vocês, já recebendo agora, nesse momento, novas informações também sobre 14º salário em janeiro, gente. Então me acompanha aqui. Você vai ver que a cobra vai começar a fumar. Eu tenho mais uma regra de idade para passar para vocês aqui. Informação, nesse momento, chegando para vocês aqui. E vou passar a última regra de idade para quem recebe aí o benefício que tem representante legal. O BPC Luas também, gente. Esse aqui também tem regra e aí a gente já parte aí para os novos valores e 14º salário, gente. Vai apertando o botão do like quem está gostando do vídeo, das explicações. Se tiver com alguma dúvida também, daqui a pouco eu posso responder alguns comentários. O Luas, gente, tem uma idade diferente. quem recebe Luas, que é o BPC Luas 87 e 88, é o benefício 87 e 88. Atenção. A regra de idade é de 18 a 73 anos de idade para conseguir 84 vezes. Então muda. E agora nessa nova regra, o BPC Luas, o BPC Luas consegue fazer empréstimo consignado. Se tem representante legal, tanto de maior quanto de menor, consegue o cartão benefício, consegue o cartão consignado. São muitos valores sendo liberados para o BPC Luas agora também nessa nova regra com o representante legal facilitado. Gente, não é mais aquela burocracia que quando era o começo precisava estar correndo atrás de documentação. A gente vai deixar disponibilizado um link para vocês aqui na sequência. Eu já vou falar agora do 14º. Então não saia do vídeo. Você vai me agradecer de ter assistido esse vídeo até agora. Nós vamos deixar disponível tanto para quem é para o BPC, quem é aposentado, pensionista do INSS. Esse aumento de salário que eu vou explicar agora na sequência, você vai poder solicitar e receber o dinheiro antes que as outras pessoas. Antes do que as outras pessoas. Você conhece aquele ditado que o boiler do bebe água suja e o boi rápido bebe água limpa. Quem chega primeiro porque sabe que dá aquela correria tem um aumento de salário que é o que eu vou explicar agora. Eu já dei uma noção sobre os limites de idade para vocês agora e vamos explicar como fica tudo isso. Essa alteração de salário, gente. Olha essa alteração de salário que saiu no diário oficial. Como eu falei, o Bolsonaro assinou os 1.302. Só que nós temos um detalhe importante agora. 1.320 reais é o que o Lula está propondo. O Lula está propondo e já está na Lua. E o que está dentro da Lua eu quero falar já do 14º. É uma ligação direta. Já conversei com toda a nossa produção com o Rafa, o Marco, o Lucas aqui sobre a Lua e os valores internos lá e qual é essa relação que tem com o 14º salário, gente. A Lua é a lei orçamentária anual que define todos os gastos do governo federal no começo do ano já para você já ficar nessa expectativa. Se prepara. Nesse vídeo tem surpresa para você que está chegando, gente. O pessoal lá do Facebook está curtindo, está seguindo a nossa página. Já aparece o seu nome aqui na tela também. Quero mandar um abraço lá para a Neide Souza que ela tem 62 anos já. Ela era aposentada lá e está aqui também comentando. Você que é membro do canal também tem destaque aqui nos comentários. Você pode ser membro. Clica ali no Seja Membro você vai ganhar uma exclusividade aqui no canal da João Financeiro. Olha só, gente. Como que vai funcionar daqui para frente se é 1.320 reais? Qual é essa alteração de salário? Então, se o Lula colocou que quer isso aqui e na LOA que é a Lei Orçamentária Anual já foi definido lá que o orçamento tem dinheiro para pagar o salário de 1.320 reais. O que é que tem que acontecer agora? O que é que acontece em janeiro então, gente? Prestem atenção. O Lula vai assumir em janeiro mesmo que tem algumas pessoas que dizem que não vai assumir que o Bolsonaro não vai passar faixa e eu nem vou entrar nessa questão do mérito. Mas o que está previsto já o prognóstico é do Lula assumir já está na LOA os 1.320 e o Lula vai fazer uma medida provisória uma MP já no mês de janeiro assim que ele assumir porque já entrou na LOA então o orçamento já tem para pagar esse dinheiro não tem por que ele não fazer isso e além disso o Lula vai fazer mudança nas pensões o Lula vai fazer mudança nos benefícios se ele eu já vou falar dos valores aqui como é que funciona gente eu estou dizendo uma coisa para vocês aqui eu não vou defender o Lula não vou defender Bolsonaro não vou falar na questão do mérito das coisas mas uma coisa eu digo para vocês se o Lula conseguir cumprir tudo que ele está falando que ele está prometendo nas alterações das pensões dos benefícios do INSS já começar com o pé direito aumentando ainda mais o benefício dos aposentados está aí um grande diferencial quem sabe do Lula fazer algo diferente algo ainda melhor para o aposentado pensionista porque só essa mudança que ele quer fazer na regra das pensões de pagar 100% o valor vai ter muita gente já mudando de vida financeira isso é um benefício muito bom agora eu quero fazer essa pergunta para você que está do outro lado o Lula vai conseguir cumprir a regra que ele está colocando em alteração das pensões pagar 100% porque algumas pessoas sabem como é que está sendo ser aposentado ser pensionista ou estar recebendo uma pensão aí de a metade do valor que o seu falecido ou a falecida recebia está difícil a situação agora o Lula chega com o pé direito faz essa alteração do salário ele vai colocar já uma medida provisória porque já foi para o gente ele também não é bobo ele não é gato novo o Lula vai chegar lá vai fazer um benefício aí que vai criar a medida provisória para janeiro traz aí para 1320 só que agora aí chega toda aquela questão de fazer alteração nos benefícios a gente sabe que no final de ano o Bolsonaro já teve que fazer aí um crédito extra para pagar os benefícios do INSS porque estava faltando o que? estava faltando pila estava faltando capim para pagar e tinha muita gente nesse final de ano estava preocupada que nem ia ter dinheiro para receber o seu benefício teve que ser mexido lá porque agora o que aconteceu no final de ano gente presta atenção que eu vou chegar em janeiro no final de ano o INSS começou a acelerar o pagamento dos benefícios aquela fila gigante do INSS ela começou a reduzir rápido e aí o que aconteceu o INSS teve que tirar dinheiro e tirar dinheiro para pagar a gente porque era gente se aposentando era gente recebendo pensão muita gente recebendo benefícios de forma mais rápida porque o INSS ele acelerou um pouco mais é claro que precisa ser ainda melhor os benefícios do INSS só que como ele fez essa aceleração rápida de benefícios começou a faltar dinheiro Bolsonaro teve que se mexer lá foi liberado uma verba extra para pagar os benefícios só que chega a janeiro agora chega o salário novo o que é que vem com tudo isso daqui para frente agora presta atenção gente não saia desse vídeo que eu quero chegar na parte principal para vocês agora que são aposentados pensionistas ou são beneficiários do BPC eu falei agora que vem alteração e olha o que é que vem por aí minha gente vocês vão ver que a cobra vai começar a fumar mesmo olha só gente só confirma aí no comentário todo mundo se o nosso áudio está bom se está dando para ouvir coloca no comentário se está bom se está dando para ouvir porque essa é a parte principal e é o que você você precisa ouvir que eu tenho para falar para você agora prestem atenção o Brasil inteiro ligado aqui no canal olha só vem 1320 tá aloa como eu expliquei já vem e ele aumentou ainda mais do que o Bolsonaro quer fazer então para quem está sem mar vamos fazer essa enquete aqui no canal eu vou falar primeiro para quem está com o salário cheio o que é que acontece agora qual é a alteração e para quem está sem margem ok duas alterações duas grandes alterações gente atenção Brasil inteiro com atenção agora duas grandes alterações no salário e vamos falar já de 14º na loa o que que acontece para o salário de 2023 nós temos aqui 1320 reais a margem para isso vai dar uma parcela de 461,80 nesse caso aqui a gente tem uma liberação de 17.094,83 isso aqui para quem não tem nenhum crédito consignado não tem nenhum empréstimo consignado e nós temos ainda a continuidade dos 5% do cartão benefício do cartão consignado agora 5% que já tem de cartão consignado vai ter uma parcial de 66 reais disponível vai liberar agora 1270 em janeiro também para quem ainda não tem o consignado eu vou falar já para quem está sem margem escreve sem margem quem é que está sem margem ou quem tem margem então mais 1270 aqui do cartão benefício aqui o cartão consignado aqui o cartão benefício então em janeiro considerando o salário de 1320 nós temos uma grande alteração que vai liberar 19.634 reais para todo mundo que tem um salário mínimo na sua fora de pagamento não tem nenhum empréstimo esse aqui é o valor já vai estar disponível no mês de janeiro considerando já o salário de 1320 combinado agora nós temos mais uma questão mais duas na verdade que é a 14ª que eu vou falar agora e falando da parte principal que é para quem está sem margem porque pelo que eu fiz a enquete aqui a maioria das pessoas está sem margem no consignado está sem margem está sem margem o que vai acontecer com essas pessoas que estão sem margem e qual é a data quando que recebe dinheiro gente olha só que eu vou explicar para vocês agora muita atenção aqui gente todo mundo aí pelo que eu estou olhando a maioria das pessoas está sem margem então como mudou o salário essa nova projeção aí nós temos uma parcela de 37.65 isso aqui eu estou falando para todo mundo que tiver sem margem não importa aí você já tem nove empréstimos consignados que ficava naquele pavor lá vocês lembram quem é que lembra escreve aqui no comentário o ano passado tinha muitos empréstimos e o banco fazia essa sacanagem de liberar só ter nove empréstimos consignados às vezes liberava empréstimos de um real na folha dois reais na folha de pagamento sabe para quê? para você ficar dependendo do sistema financeiro e o banco tem essa mania o banco na verdade não tem essa mania o banco ele faz sempre isso com você só que se enganou feio gente o banco deve estar muito talvez infeliz comigo depois que a gente foi lá lá no INSS eu estava sentado com o próprio presidente do INSS e eu dei humildemente falando uma verdadeira aula para o presidente do INSS do que estava acontecendo porque ele não sabe gente o presidente do INSS ele está lá fechado no escritório dele o ar-condicionado ligado e esse é o trabalho dele está tudo certo só que tem que chegar alguém lá que mostra o banco faz isso o banco deixava os aposentados com nove linhas de empréstimo consignado e aí você tinha que fazer o que? você era obrigado a renovar o seu empréstimo consignado dentro daquele banco que você nem queria mais porque ele era o único que fazia esse emprego quem é que passou por isso gente? escreve aqui no comentário quem passou por isso escreve que eu quero ter algumas testemunhas que passou por isso só que o banco fazia isso agora ele não pode fazer mais porque depois que a gente foi lá em Brasília conversou com o presidente agora tem 12 linhas de empréstimo consignado isso é limitado aos 45% é óbvio né mais empréstimo consignado mesmo limite e agora não pode mais com os 37 com 65 de parcela agora mesmo que já tenha nova empréstimo consignado você já sabe que o limite agora é 12 vai liberar quanto de dinheiro e qual é a data gente olha só vou trazer para você essa novidade aqui em torno de 1.380 reais para todo mundo que está sem margem a produção vai tirar um print da nossa audiência hoje aqui já no nosso canal também olha só 1.380 reais para todo mundo que estiver sem margem quando João qual é a data quando que eu vou receber isso pode ser antecipado eu já recebo agora eu posso fazer algo para receber esse dinheiro agora então agora que eu quero que você preste mais atenção ainda sabe por quê? porque muita gente vai ser passada para trás e eu estou preocupado com isso eu não quero que aconteça com você e nem com a sua família porque a maioria das pessoas que eu fiz uma enquete aqui gente está sem margem e aí vai vir mensagem de SMS vai vir ligação no seu telefone celular vai vir ligação no seu telefone fixo vai vir e-mail para você e eu só queria fazer essa pergunta aqui para ver como eu estou falando aqui algo que tem muito muito nexo com você que está do outro lado responde essa pergunta e eu vou liberar essa data aqui para vocês que eu sei que muita gente quer saber você já está recebendo aquelas ligações enchendo o saco SMS o tempo todo oferecendo já empréstimo para você já receber agora esse dinheiro e é o que eu vou explicar para vocês mas responde essa pergunta bota no comentário aí gente e quem está gostando de eu fazer essa cobra fumar e falar a verdade para você aperta o botão do like vai aparecer inclusive o seu nome na tela o pessoal que está curtindo aí eu estou acompanhando todos os comentários de vocês aqui a Maria Silva a Moca News aí já falando sobre as nossas informações aqui também a Maria Aparecida aqui também olha só eu vou explicar já para vocês aqui também a Maria fez uma pergunta João você não fala de quanto as pessoas vão pagar sobre os consignados já expliquei aqui é 37 com 65 nas 84 parcelas que vai liberar 1.380 nós vamos liberar essa data olha só a Rosa já confirmou que está chegando mensagem toda hora a Maura Correia toda hora também a Anne Neves que é membro aqui do canal é muitas ligações a Maria Silva disse que está gostando das nossas lives um abraço para ela também que ela é membro do canal e agora vamos para a parte importante então gente o que acontece para a data que eu já falo para vocês então nós precisamos falar do 14º eu vou deixar já essa data aqui para você ficar acompanhando o nosso vídeo e não sair que eu libero para vocês gente o que acontece agora na Lua os deputados e senadores eles já tem agora na mão deles 11,7 bilhões em emendas para transformar em projeto de lei transformar em benefícios para vocês o Lula já chegou fazendo muita coisa e ele está atento aos aposentados isso já deu para ver porque ele já passou um salário maior já vai fazer duas alterações nos benefícios então isso já acende uma luz muito grande para o 14º salário para vocês João isso pode pagar agora como é que eu faço para receber eu vou deixar dois links disponíveis eu já vou falar da data então não saia gente eu vou deixar dois links disponíveis no comentário para você que está assistindo aí do outro lado ok? dois links um é sobre o empréstimo do aumento de salário para você ver o que vai precisar você pode clicar no link ali para se antecipar e receber o dinheiro primeiro que as outras pessoas eu vou falar dessa data já agora e o segundo link é para se inscrever do Live Premiada que é um 14º salário que a gente vai fazer aqui do canal para dar de presente para você e são vários 14º que eu vou sortear essa semana fica ligado aqui no canal que vai ter escrito o 14º salário hoje você vai estar escrito aqui ao vivo o negócio eu faço a ligação para o seu telefone celular para você receber no Live Premiado são dois links que estão fixados tem o do empréstimo consignado e tem o do Live Premiado o Live Premiado você não paga nada por isso é só se cadastrar para receber o 14º agora vamos para a parte principal que eu sei que muita gente quer saber essa data e como vai funcionar se alguém prometer para você isso aqui você tem que guardar para sempre o que eu vou falar você nunca mais vai esquecer o que eu estou falando para você duas coisas a primeira se alguém quando você for encaminhar um empréstimo consignado cobrar algo de você de forma antecipada cobrar 5 reais 10, 50, 100 500 porque as vezes você está sem limite e vem uma mensagem no celular você tem limite para 15 mil reais e você fica feliz da vida é claro porque veio dinheiro você achou que estava sem limite e tem 15 mil tem 20 mil disponível para você isso vem todo dia essa mensagem só que para você receber esses 15 mil esses 20 mil você tem que pagar aí 500 reais e o que que acontece você vai no vizinho pegar dinheiro emprestado para receber os 20 mil que estão prometendo para você e você paga aquele dinheiro na esperança de receber os 15 mil os 20 mil que prometeram e você não recebe nada então anota aí gente compartilhem esse vídeo sempre que oferecerem dinheiro para você que cobrar antecipado é golpe é golpe isso é crime isso dá cadeia e nós temos que começar a difundir essa notícia gente compartilha com todo mundo que você puder esse vídeo sempre vai ser golpe quando cobrar algo antecipado é você combinado agora João quando as pessoas vão poder receber essas mensagens que estão dizendo que se você encaminhar com a empresa X com a empresa Y você já pode receber agora em dezembro está mentindo porque a previsão para começar os pagamentos do empréstimo de aumento de salário a previsão é a partir do dia 18 de janeiro é a previsão da virada de fordê pagamento combinado a gente avisa todo mundo que não tem como receber agora vai ser a partir do dia 18 de janeiro que começam os pagamentos do empréstimo do aumento de salário você entendeu tudo ficou claro para você marca aqui no comentário se você gostou me ajuda a compartilhar eu vou estar aqui às 13 horas e às 18h30 para trazer novidades com sorteios do 14º então fica ligado que pode ser nesse finalzinho de ano começo do ano que você já começa com o 14º salário no seu bolso que Deus abençoe você e a sua família também eu vejo todos vocês nos próximos vídeos que Deus abençoe você Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma